Música O abrigo é talvez o aspecto mais importante relacionado a situações de sobrevivência e é também aquele aspecto cuja negligência ou a falha em se produzir acabou se tornando responsável pela morte de milhares de pessoas, tanto no Brasil quanto no mundo. A vulnerabilidade humana, fatores como o clima, vegetação agressiva, animais e insetos são alguns dos problemas enfrentados em relação à necessidade de se abrigar adequadamente. Música Música Então, tenham sempre muito cuidado tanto com a insolação quanto a hipotermia. E lembre-se de que sua capacidade de manter e regular a temperatura interna do seu corpo é sempre um aspecto fundamental numa situação de sobrevivência. Então, fiquem de olho aberto aí para mais dicas de sobrevivência aqui no Survival Minutes. Esse foi o Juliano Tonioli, a gente se vê no mato. Um grande abraço! Música 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 Música